E a M&T de Santinha, pra nós que ia safar DJ Ronaldo passou a visão que te comeu ontem de quatro Na casa e construção que tem aqui do lado Olha o seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequenciado DJ Ronaldo, que te pegou de quatro Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequenciado DJ Ronaldo, que te pegou bolado Não adianta botar bandente, o ato tá acostumado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequenciado MC Fabinho, que te pegou de quatro Sequenciado MC Fabinho, que te pegou, 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 pegou de quatro Sequenciado DJ Ronaldo, que te pegou, 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 pegou de quatro Que te pegou, 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 pegou de quatro Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Quero meter de santinha Pra nos que é safado DJ Ronaldo, pra sua visão Queen te comeu ontem de quatro Na casa e construção, que tem aqui do lado Olha o seu joelho, como tá todo ralado Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Sequenciado DJ Ronaldo, que te pegou de quatro Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Sequenciado DJ Ronaldo, que te pegou rolado Não adianta botar bandente, o ato tá consumado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Ser conhecido MC Fabinho, que te pegou de quatro Ser conhecido MC Fabinho, que te pegou, 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 pegou de quatro Ser conhecido DJ Ronaldo, que te pegou, 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 pegou de quatro Ser conhecido MC Fabinho, que te pegou, 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 pegou de quatro Amém.